Olá turma, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos fazer a revisão de um conteúdo que vocês já viram ano passado, que é o período composto por coordenação. Esse conteúdo é muito importante para que a gente consiga entender como se estabelece a relação entre os enunciados e também para que a gente saiba utilizar nas nossas produções textuais, porque ela é muito importante para trazer coesão e coerência aos textos. Vocês vão pegar o livro de vocês na página 137 para que a gente consiga trabalhar o texto, as atividades de forma conjunta, já que vocês têm que acompanhar junto comigo. Lê uma tirinha de Armandinho, personagem criado pelo ilustrador Alexandre Breck. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. muros não. Podemos construir pontes. Essa tira nos traz uma reflexão. A postura de Armandinho, como nós já costumamos perceber nas leituras que fazemos desse personagem, ele traz sempre essa questão reflexiva sobre a vida, sobre as posturas que nós tomamos em sociedade, questões sociais, né? Quando a personagem diz que de pouquinho em pouquinho a gente consegue chegar onde a gente quer, né? Mas ela utilizou a expressão construir muros. Aí ele diz, muros não, né? Porque os muros eles isolam, impedem, né? Construir pontes. Porque as pontes elas unem, elas facilitam, né? Então, que a gente possa ser mais ponte e menos muros. Que sentido você infere nas falas? Podemos construir os maiores muros e podemos construir pontes nos dois últimos quadrinhos. Então, né? As falas dos personagens são opostas, como já falei, né? A gente pode inferir, né? Que a construção de muros, embora silva de proteção, significa também limites, barreiras. que se colocam entre as pessoas, distanciando-as umas das outras. Já a expressão construir pontes pode significar um elo, né? Um meio de ligação entre as pessoas para diminuir as distâncias e aproximá-las. De que modo essa tirinha conversa com o texto Paz Social de Gilberto de Mestem, quando ele afirma que a paz é não ter medo de sequestradores, é nunca desejar comprar uma arma para se defender ou querer se refugiar em Miami. A expressão construir os maiores muros, né? Pode estar associada a uma estratégia que muitas pessoas usam por pensarem que construindo muros altos em suas casas estão mais seguras e protegidas também, né? Contra a violência, menos expostos a riscos, sequestros, roubos, todo tipo de crime. Como podem ser interpretados os dois primeiros quadrinhos se suprimirmos a fala de Armandinho e considerarmos apenas a fala da menina transcrita a seguir de modo que passem uma ideia positiva? Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. a ideia positiva que nós podemos tirar dessa fala, né? É a de que cada um fazendo a sua parte a gente pode construir algo que favoreça todos, né? Nós podemos construir muros, muralhas que possam favorecer a todo mundo, né? Quantas orações compõem o período que constitui essa fala? Primeiro vamos recordar. O que é uma oração? Oração é uma frase que possui verbo, né? Então, cada verbo constitui uma oração, né? Quantos verbos nós temos nesse enunciado? Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. nós temos aí a primeira locução verbal pode parecer, né? Então, aí é uma oração pode parecer pouco e a segunda podemos construir, né? Então, nós temos aí duas orações. Como podemos classificá-lo? Composto por coordenação, composto por subordinação ou composto por coordenação e subordinação? Um período misto. Aí é um período composto por coordenação, certo? Porque as orações elas são independentes. Uma não necessita da outra para ter sentido. A conjunção mais estabelece que tipo de relação entre as orações? Pode parecer pouco e mais de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Nós temos aí uma relação de oposição, de contraste, né? As orações coordenadas podem ser ligadas por vírgulas ou conjunções e dividem-se em duas classes. A coordenada assindética é aquela que não tem conjunção, né? Veja o exemplo. Uns lutam pela paz, outros preferem a violência. Nós temos aí duas orações assindéticas, né? Porque são orações independentes e também não possuem conjunção. E a oração coordenada assindética, né? Olha o exemplo. Paradoxalmente, naqueles bairros de classes médias e altas, o medo do crime é exacerbado e frequentemente os pobres são acusados de responsáveis pelos crimes e pela insegurança em geral. A oração destacada nesse exemplo é introduzida pela conjunção I, sendo, portanto, classificada como oração coordenada sindética, né? O síndeto é a conjunção. Por isso o nome sindética. O período a seguir foi reescrito com a inclusão da locução verbal devem ser buscadas, suprimidas no texto original da entrevista com Sérgio Adorno. Leiam. As raízes da violência devem ser buscadas na colonização e devem ser buscadas em seus modos cruéis de dominação. Nesse trecho, qual é a oração coordenada assindética? As raízes da violência devem ser buscadas na colonização. E qual é a coordenada assindética? E devem ser buscadas em seus modos cruéis de dominação. vamos agora revisar quais são as conjunções coordenativas. Nós temos o primeiro caso a conjunção inem que tem valor semântico de adição. Adiciona duas ou mais orações de mesmo valor sintático. Ela é chamada a oração que possui. Essa conjunção é chamada de aditiva. a conjunção mas, porém, no entanto, todavia, contudo, entretanto, estabelece relação de oposição. Porque elas articulam conteúdos que se contrapõem. A oração que tem essa função é chamada de adversativa. Já as conjunções ou, ou, ora, ora, quer, quer, já, já, estabelece relação de alternância. Quem indica uma alternância de fatos ou escolha. ou você toma café ou você toma chá. A oração coordenada, que tem essa função chamada de alternativa. As conjunções, portanto, logo, por isso, por conseguinte, assim, pois, pois, que é igual, portanto, quando não inicia a oração coordenada. Exerce a função de conclusão. Inicia a oração que expressa uma ideia conclusiva em relação ao conteúdo da anterior a qual está ligada. A oração coordenada que tem essa função é chamada de conclusiva. E as conjunções, por quê, pois, no início da oração coordenada, por quanto e que, que é o quê quando tem a mesma função de porquê junto, né? Eles têm um valor semântico de explicação. Inicia a oração que expressa uma ideia explicativa em relação ao conteúdo da anterior a qual está ligada. A oração coordenada que tem essa função é chamada de explicativa. releia o trecho extraído do texto Paz Social. Paz é não ter medo de sequestradores. É nunca desejar comprar uma arma para se defender ou querer se refugiar em Miami. A conjunção ou indica alternância de fatos ou escolha. Quais são as alternativas indicadas no segundo período como exemplos de paz? nunca desejar comprar uma arma para se defender e nunca querer se refugiar em Miami. A frase querer se refugiar em Miami foi empregada no sentido conotativo ou denotativo? Como você a interpreta? No sentido conotativo, né? A frase querer se refugiar em Miami pode significar de forma genérica procurar o lugar em que haja segurança e proteção para viver. Nós podemos inferir pela leitura do texto que uma das alternativas que as pessoas encontram para fugir da violência é ir embora do país. Refugiando-se em países onde passam a viver em paz sem medo e seguras. Observe a organização do período a seguir e destaque nele a oração coordenada sintética e a oração coordenada sintética alternativa. Paz é nunca desejar comprar uma arma ou nunca precisar se refugiar em Miami. Oração coordenada sintética paz é nunca desejar comprar uma arma e a oração coordenada sintética alternativa ou nunca precisar se refugiar em Miami. Bem, nossa hora chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar e ter entendido um pouco dessa relação que se estabelece entre as orações por meio da conjunção. Fiquem em paz e até a próxima. Até a próxima.